Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos para mais uma aula de modelagem 3D, hoje dentro aqui do Solidworks. O que eu vou fazer é essa peça aqui, o que os senhores estão vendo. Então, esse tempo é para que vocês possam dar um print screen, que é copiar e colar para a área de transferência do Windows e de lá para uma ferramenta gráfica. Desse modo, você vai obter o mesmo desenho para fazer a lição aí na sua casa, no seu escritório. Como eu trabalho com três monitores simultaneamente, eu vou pegar essa imagem aqui e deslocar ela para o meu segundo monitor à direita. Bom, vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar um esboço. Então, eu vou criar aqui na frontal, aqui, olha, e círculo. Então, eu vou chegar aqui, vou fazer um círculo e outro. Bom, o que eu vou fazer? Com a dimensão inteligente, eu vou cotar isso. Então, aqui é 40 e esse é 20. Pronto. Pronto. Já estão cotado, eu vou deletar. Eu vou pegar minha line. Está aqui. Vou dar um offset De 7,50 E vou dar um offset De 7,50 Vou pegar minha linha novamente Daqui pra cá Daqui pra cá Essa linha aqui eu deleto Vou pegar minha dimensão inteligente Daqui pra cá É 65 É... Vou pegar o aparar Essa linha aqui Essa linha aqui a gente vai deletar Essa linha aqui a gente vai deletar Vou pegar minha linha aqui, ó E a linha novamente Vou pegar o aparar Vou pegar o aparar Vou pegar aqui, ó Vou deletar Vou pegar minha linha novamente Essa aqui eu vou deletar Vou aparar novamente Vamos pegar a guia inteligente aqui, ó Aqui tem que ter 15 Aqui tem que ter 65 Aqui 65 Pronto Beleza Vou vir aqui Vou deletar Vou deletar Vou deletar Vou dar um CTRL 7 Vou sair do esboço Vou pra recursos Vou clicar aqui Vamos clicar aqui O valor é de 50 Pronto Vou selecionar aqui, ó Esboço E aqui Vou pegar minha linha Vou dar a dimensão inteligente Aqui tem que ser 25 E aqui Tem que ser 50 Então vou sair do esboço Vou dar um CTRL 7 Então vamos fechar aqui Que é esse aqui Ok Cortou Tranquilo Vou selecionar aqui Vou selecionar aqui, ó E esboço Tá, vamos fechar então Aqui vai ter 32 Então vamos lá Dimensão inteligente Daqui pra cá é 32 Daqui pra cá é 20 Pronto Vamos pegar um círculo Vamos bater aqui, ó Tá O que nós vamos fazer agora Vamos criar um arco aqui, ó De três pontas Vou pegar a dimensão inteligente Que é 27,29 27,29 Esc Essa com essa Tem que ser tangente E essa com essa Coincidente Essa linha Com essa Tem que ser tangente Pronto Vou pegar o aparar Vamos pegar a line E vamos pegar aqui Vamos sair do esboço Vamos dar um CTRL 7 Essa linha nós vamos deletar Opa CTRL Z Excluir o item a seguir Tá, não Vamos ver aqui então Recursos Tá, vamos passar pra cá Pra 15 Ok Vamos pegar aqui, ó Aqui Esboço E aqui A dimensão inteligente Aqui é 20 Vamos sair Aqui CTRL 7 É Aqui E ok E aqui E aqui está CTRL 7 Olha só A peça Feita aqui, ó Refeita É Eu vou trazer Eu vou trazer ela aqui Então, olha só Bem tranquilo Todas as partes feitas Refeitas Estão aqui Se você gostou da aula Se inscreva no canal Ative as notificações Deixe o seu like O seu gostou Obrigado por assistir as aulas E nos vemos nos próximos tutoriais Ok Obrigado 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 Obrigado